O Salão do Conselho Deliberativo do Clube foi entregue o colar de honra ao mérito legislativo no Estado de São Paulo ao presidente Emerson Coelho. A iniciativa foi dos deputados Caio França e Paulo Correia Júnior. Em seguida, o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, também entregou a Emerson Coelho o diploma de mérito José Bonifácio de Andrada e Silva, a maior comenda oferecida pelo município a uma entidade ou cidadão. Em retribuição, os deputados e o prefeito receberam camisas personalizadas, com números 100 nas costas. Na próxima sexta-feira, o centenário da portuguesa Santista vai ser lembrado em sessão solene na Câmara Municipal.